Olá, nação brasileira, tudo bem com vocês? Vamos para as últimas notícias do dia atualizadas e vou falar para vocês. São notícias, ao meu ver, muito tristes, né, cara? Nossa, para mim, assim, é difícil. É difícil ver e ouvir o que a gente está passando no Brasil, né? O que se pode acontecer nos próximos anos, nos próximos dias, as coisas estão muito aceleradas. Antes de soltar o vídeo, quero pedir a você que curte esse tipo de conteúdo para se inscrever aí em nosso canal. Clique no botão, acione o sino das notificações, que assim que eu postar um vídeo, você vai receber na mesma hora aí no seu celular. E deixe também um like, que seu like ajuda demais no engajamento do vídeo, beleza? O presidente Lula enviará na próxima semana uma missão diplomática para a Venezuela. Camila Unes, qual o objetivo do ato do presidente? Camila, uma ótima noite a você. Oi, Paula, muito boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Exatamente, a expectativa é de que essa missão seja enviada e um representante seja enviado à Venezuela nessa próxima semana. Essa missão, ela deve ser chefiada pelo embaixador Flávio Macieira. E o objetivo, Paula, é justamente nesse primeiro momento verificar o estado da embaixada que a gente tinha do Brasil na Venezuela e também dos consulados. Que a gente lembra que esses estabelecimentos, eles foram fechados lá em 2020 durante a gestão do presidente Jair Bolsonaro. Na ocasião, Ernesto Araújo era o ministro das Relações Exteriores e a embaixada e os consulados foram fechados na Venezuela. Porque na ocasião, também, o governo brasileiro apoiou o autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, não reconhecendo o Nicolás Maduro à frente da Venezuela. Então, a expectativa é de que a gente tenha essa retomada das relações entre os dois países. A gente já vem vendo essas sinalizações de reaproximação entre Brasil e Venezuela. Lula e Nicolás Maduro são aliados, tem um alinhamento político, um alinhamento ideológico também em muitos aspectos. Então, com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, a expectativa é de que essas relações sejam retomadas. A gente já tem visto bastante, né, falado aí a respeito dessa reaproximação entre Brasil e Venezuela, Paula. Camila, ainda falando na retomada da relação entre o Brasil e a Venezuela, Lula e Nicolás Maduro pretendem montar um novo bloco. Explica pra gente mais sobre isso. Pois é, Paula. Essa declaração, ela foi dada essa semana por parte de Nicolás Maduro na Assembleia Nacional. E ele falou sobre a intenção de se criar um bloco com o Brasil e vários outros países da América Latina, países caribenhos. Então, ele deu essa declaração e falou também sobre a possibilidade de um apoio até da China e da Rússia. Não são países aqui da América Latina, mas que teria apoio, né, desse, citou a possibilidade de ter o apoio desses dois países, da China e da Rússia. Ainda não tem nada acertado sobre a criação efetiva desse bloco, mas Nicolás Maduro citou aí essa intenção. Mas a gente ainda não tem detalhes de como será feito, se será feito e de que forma será realizado, Paula. Valeu, Camila. A gente volta agora a conversar com o professor Marcelo Suano, que também vai repercutir mais sobre esse assunto. Professor, como que você vê essa reabertura da embaixada, esse bloco também tão falado aí nessa última semana, esse estreitamento aí entre a relação Lula e também Nicolás Maduro, que a gente sabe que tem uma relação aí muito próxima, assim como a Camila falou, de ideais muito parecidos, né? Paula, o nível de complexidade é muito maior do que se imagina e, por incrível que pareça, as questões simplificadas podem ser apresentadas para todos. São quatro pontos que precisariam ser identificados de imediato. Primeiro, simbolicamente. O que é que nós temos? Ora, à medida que o presidente Lula se aproxima do Nicolás Maduro ou restabelece as relações que foram rompidas, não com a Venezuela, mas foram rompidas com o governo Maduro. Isso tem que ficar muito claro. Nunca se rompeu as relações com a Venezuela, se rompeu as relações com o governo Maduro, porque havia um governo interino chefiado por Juan Guaidó, tanto que aqui nós tínhamos uma representante do Juan Guaidó, que era a embaixadora Maria Tereza Belândria Espósito. Ela comandava as questões e não se reconhecia a embaixada representante do Nicolás Maduro. Então, simbolicamente, trará problemas para o Brasil, por quê? Porque o mundo, 70% do mundo, ou grande parte dos estados, reconhecem que o que ocorre na Venezuela é uma tragédia humanitária, com imigrantes saindo para o mundo inteiro, em especial para a América Latina. Pessoas que sofreram, tanto que nós tivemos aqui, uma política de recepção dos refugiados, que é a Operação Acolhida, que se fosse bem trabalhado pela mídia, seria ganhadora do prêmio Nobel. Pela grandeza do que foi feito, pela magnitude e pela excelência do que foi feito. Então, simbolicamente, será muito ruim para o presidente Luiz Nácio Lula da Silva. O segundo ponto é apenas fazendo uma complementação que é necessária para esclarecimentos. Normalmente, todos falam que o Juan Guaidó se autoproclamou presidente da política. Eu não estou corrigindo a Camila, tá? É apenas que todos falam isso, é importante trazer essa compreensão. Ele não se autoproclamou. Ele foi investido pela Assembleia venezuelana. Ele foi investido pelo parlamento. Por qual razão? Porque as eleições que aconteceram em maio de 2018 não foram reconhecidas. Foram questionadas por grandes entidades, organismos internacionais, organizações e representantes do mundo inteiro que viram que aquelas eleições tiveram problemas. Razão pela qual não foram reconhecidas. Nem internacionalmente e nem pelo parlamento. Quando chegou o ano de 2019, declarou-se vacância, porque teria que assumir um novo presidente. E o presidente, como aquelas eleições não foram consideradas, o que aconteceu? A Assembleia elegeu presidente da Assembleia, Juan Guaidó. E pelo fato de ter vacância na presidência da República, Juan Guaidó foi investido presidente interino para convocar eleições num determinado período. E aí ocorreu todo o problema que nós vimos de falta de reconhecimento, violências, crises, pessoas refugiadas. E acabou ficando com dois governos reconhecidos por parte do mundo, outro também por uma outra parte muito menor. Então isso é importante nós trazermos à tona. Por quê? Porque ele não se autoproclamou. Ele foi investido legitimamente segundo a Constituição, inclusive a Constituição Bolivariana, pela vacância do cargo presidencial e não reconhecimento das eleições. O outro ponto é que quando você observa essa perspectiva do Maduro de fazer um bloco em apoio ao governo brasileiro, isso está dentro da lógica de integração regional que todos os partidos de esquerda fizeram ao longo de um determinado tempo. Nós tivemos primeiro o Mercosul, que foi um outro momento. E então tem uma outra perspectiva. Nós tivemos a Alba, que é a Aliança Bolivariana. Nós tivemos a Unasul. Nós tivemos uma série de propostas de integração, porque a perspectiva de que a América Latina deveria ser conduzida ou se conduzir autonomamente dentro de uma proposta sua, que seria basicamente a proposta que foi coordenada num determinado momento por sua excelência o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e depois quem assumiu o protagonismo foi sua excelência Hugo Chávez. Olha, em síntese, essa proposta está sendo reconstruída. O problema é, vale a pena fazer uma proposta do gênero, trazendo a simbologia que vai trazer, talvez não seja muito adequado. É melhor deixar a Venezuela como está e continuar trabalhando em apoiar a sociedade venezuelana. Professor, você falou justamente sobre a repercussão, como é que ficaria aqui no Brasil. O Brasil falou que seria talvez algo negativo para cá. A gente viu que Jair Bolsonaro tirou essa embaixada, agora vem Lula e coloca. Não fica também uma situação um pouco instável, né? Um tira, um coloca a embaixada, um cria essa relação, outro troca. Qual que também seria o aspecto aí, aspectos positivos ou negativos também para a Venezuela em relação a isso? Olha, aí vem a grande questão. Para a sociedade venezuelana, se a sociedade sofreu a tragédia humanitária em decorrência das ações do governo Maduro, então o reconhecimento pelo Brasil do governo Maduro para a sociedade venezuelana é péssimo. Por quê? Porque se acredita ou se conclui que todos esses refugiados e todo o caos social, político, caos institucional que o país viveu com a crise humanitária que nós vemos, decorreu dessa política. Então, isso é extremamente negativo, o reconhecimento do governo Maduro. O problema todo é que, sua excelência, o presidente Lula, ele não tem como retroceder. Ele tem que apoiar o Maduro, ele não tem como apoiar o Guaidó, porque são ideologicamente contrários. Além disso, se ele apoia o Guaidó, por exemplo, ele dá um golpe em alguém que está lhe apoiando, que é o Nicolás Maduro. Na realidade, é toda uma questão de poder e estratégias. Agora, infelizmente, para a sociedade venezuelana, será péssimo. Então, exceto se, tal qual foi apresentado, de que vão trazer outros atores, se esses atores tiverem capital suficiente para investir na Venezuela, não é o Brasil, porque os recursos do Brasil vão se esgotar, mas tiverem capacidade para investir na Venezuela, poderá ter uma recuperação de um segmento da sociedade, imaginando-se que isso pode se espalhar para o povo como um todo, mas desde que o povo se submeta às diretrizes bolivarianas. E parece que o povo venezuelano não está satisfeito com essas diretrizes. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse vídeo, dessa notícia, que, ao meu ver, é catastrófica para o nosso país. É complicadíssimo. Se lá na Venezuela teve a eleição, eu acredito, foi o outro cidadão lá que conseguiu a vitória, né? A maioria dos países, e os países grandes, também acreditam nessa hipótese aí, né? Pode ter sido, pode não ter sido. Mas será que isso vai acontecer aqui no Brasil na próxima eleição? Não, o que vocês acham? Deixa aí seu comentário. Vamos torcer para que não, para que seja a democracia, né? Que a democracia pensa na próxima eleição, para que a democracia, agora, né? Essa eleição, agora, para que não tenha, não tem nem o que falar, né? Falar, muita coisa, não dá para falar, não pode falar. Está complicado. Essa notícia é assustadora. Dado mais, vamos ver no que vai dar. Vamos torcer. Torcendo pelo Brasil, gente. Está errado, não. Para nada dá errado. Torço para dar certo. Mas, o que a gente vê, as notícias, são totalmente ao contrário à minha torcida. Todas as notícias é contra a minha torcida. Mas, a gente ainda torcendo para o nosso país. Muito bem. Tchau. Obrigado.